Fala gurizada, beleza? Aqui é o Murilo e hoje vim trazer para vocês uma gameplay de GTA V Fala gurizada, jogando no PS4, beleza gurizada? Bora lá Pois bem né cara, decidi gravar pelo recurso de compartilhar no PS4 Beleza? Aqui o PS4 ele consegue gravar gameplays né gurizada? Então, já aproveitei, já fiz o serviço aí Primeiro gameplay do PS4 aqui no canal tá? Gameplay do início do GTA V, só para ver um teste de como fica a qualidade Lembrando que estou gravando agora a minha voz por cima tá galera? Porque eu não consigo ter um headset decente né? Para gravar do Play 4 Então, estou gravando por cima E é isso aí Vamos lá Néstor, estamos dando tudo que você quer Eu não tenho que pensar nisso Eu vou fazer, eu vou fazer Ok, vem lá Sente bem, eu vou lidar com o plástico Não se derrubar em cima Escute Corre Em, coloque esses assaltos no closet Eles vão nos matar aqui Em trás, vamos lá Nós não fizemos nada com você Aí mostra a questão da mira Jogando em primeira pessoa né, também E aí Um detonar a bomba com o telefone Simplesmente isso né E aí, detonou a sala do dinheiro né cara Para roubar o banco aí né Ok, você vai fazer isso? Show-me o dinheiro Simplesmente e estímulo, Tee Simplesmente e estímulo Oh, lá está Ah, não tem nada aqui para nós todos que gostarmos Depende de como você vai olhar Nós estamos terminados aqui, vamos lá Vem cá, B Dê-me, eu tenho ele Ah, eu vi sua face, eu te lembro E aí, alternar para o Trevor E matar O guardinha ali né cara Bom, versão do PS4 ela tem primeira pessoa né As novas aí né, no caso A do PS4, do Xbox One e do PC tem primeira pessoa A dos antigos não tem Antigos do 360 e do PS3 não tem primeira pessoa Mas É opcional né cara, tu jogar ou não Eu particularmente não achei lá Não achei lá A kill tudo em primeira pessoa né Mas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando ele tem um zoom na mira em primeira pessoa Parece que ele tá jogando um jogo de guerra né Um Kalf-Dutty ou medalha de onda Temos que mirar manual né cara É assim que ele tem a mira Mira travada sobre o que vem Mas Não tem problema não Você não deveria ser um coque! Passe-se em frente! Não há mais coques em esta cidade! Traga-os! Isso é f***, cara! A coisa está fechada! Eu tenho minha parte, mas ainda está aberto! O carro está aqui! Vamos lá! Move! Come on! O garoto pode ter falado! Isso não era na descrição! Não seja um idiota! Come on! Lá no carro! Eu espero que ele... Vamos sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! E é isso aí! Matou todas as polícias e vai ter a fuga de carro agora, né? Você viu aquela f***? Eu posso colocar aquela f*** que as pessoas no meio do ar. Você viu isso? Sim, você é um verdadeiro sinal. Ah, o Trevor sendo o Trevor, né, cara? O Trevor é... Não tem como descrever. Só que ele é meio cego, pelo visto, né? Tem que errar tudo aí. F***! O meu irmão passou! F***! F*** você, p***! F*** você! F***! 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 Vamos lá para o copo! E agora... Nós vamos dirigir, né? Até... Até onde está o helicóptero de fuga, né, cara? e aí vai ter um trem também né cara quebrou o carro todo agora tem que ser a pé mesmo tudo certinho mas tem uma armadilha sobrar para o michael também né cara e aí o trevor vai ter que se defender sozinho né matar os polícia aí né para poder fugir e aí conseguiu de boa né ele vai fugir correndo eles vão atrás mas não vão conseguir né cara essa vez o trevor conseguiu escapar né bom na teoria o michael morreu né cara na teoria que é claro que não se aplica teoria nenhuma nesse game aqui né e aí está o grand theft auto 5 né cara o funeral dele né entre aspas morreu mas você vai ver que não é bem assim né cara não foi bem isso que aconteceu aqui está o davy norton né vocês devem conhecer o cara que matou o michael entre aspas né mas como vocês vão ver agora nada passou de uma estratégia do michael para fugir com todo o dinheiro né cara simplesmente isso 10 anos se passaram né e depois uma história né e é mais ou menos isso e aí seu filho james ele é um bom filho ele é um bom filho ele é um bom filho um bom filho ele é 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 um bom filho E o que é você? O que é eu? Ei. Eu não tenho as avanças que esse garoto tem. Da hora dele, eu já estive em prisão duas vezes. Eu roubava bancos. Eu roubava de fãs. Eu roubava de fãs. Eu roubava de fãs. E você considera que eles sonhos? Essas eram as oportunidades que eu tive. Ou seja, eu levava. E onde essas oportunidades você chegou, Michael? Eles me deixaram de fãs aqui. O fim da rua. Com uma grande casa e um filho que não é um filho. E eu estou ficando falando com você porque ninguém mais não dá um fã. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E esse sonho é fãs. É fãs fãs fãs. Deixe tudo sair. Eu acho que eu só fiz. Bem, eu acho que é tudo que temos tempo para. A mesma hora na semana? Eu acho. Eu tenho que dizer, eu não sei que isso é funcionar para mim. A sensação de sobreviver a futilidade é uma parte vital do processo. Embrace isso. O que você diz, Doc. Não sei. Embrace isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está o Franklin, certo, galera? Franklin e o Lamar, que é um amigo de gangue, né, cara? Um robudinho de carros, né? Pegar o vermelhão aqui, né? Pegamos aqui o Rápido GT, né? Mas, beleza. Vamos seguindo o Lamar, então. Aqui vai ter um cortezinho. Tem um cortezinho aqui, porque o diálogo é grande, né? E aí a habilidade do Franklin de direção, o L3-R3, né? Deu um cortezinho ali, porque eu não sei porque o PS4 deu uma paradinha de gravar, né? Aí eu botei a gravar de novo. Aí deu um cortezinho ali, mas nada que atrapalhe. E aí, só seguir o cara de carro, né? Eu fico pensando, galera, se eu conseguisse trazer God of War, um novo God of War com essas gameplays aí, quem sabe o feedback não vai subir lá em cima, né? Jogo de lançamento. Vou pensar, no caso, como que eu vou fazer isso. Isso é só um gameplay de teste, tá? Eu vou ver. E vamos ver como é que fica a qualidade, né? Bom, tô gravando em 720p, tá? É o que o PS4 grava em 720p. E em MP4, tá? Então, qualidade não é lá tudo aquilo. Mas, já tá bem visível pra vocês aí, né? Qualidade tá bacaninha. O problema é que o YouTube, ele perde qualidade, né? Quando renderiza, perde qualidade, e quando posta, perde qualidade também. Então, deteriora um pouquinho. Deteriora um pouquinho, mas nada que atrapalhe, beleza? Bom, e essa aí é a primeira missão. Primeira missão do game. Primeira missão do game, fora o prólogo, né, cara? Enfim, nem dá pra comentar muito por cima dos diálogos, que é muito diálogo nesse jogo. Meu Deus. Os caras que traduziram, tiveram um trabalho excepcional, né, cara? Mas, enfim, deixa rolar agora. A esquerda, na linha de parqueiro. O que eu ouço? Você nem me testou. Sim, sim, sim. Eu vou fazer uma desligação, amigo. Você é um maldito, que é o Depositório União. Aí tem um esqueminha pra tirar ouro na missão, né? Ganhar a corrida do Lamar, né, cara? Até esse ponto aí. E aí, vão ter que fugir da polícia, né? Polícia que aqui nesse game tá muito, mas muito, esperta, né, cara? É difícil de fugir. Difícil de fugir da polícia nesse game aqui, né, cara? Eles são espertos, né, cara? Perdi o controle aí. Era pra ter ativado a habilidade quando o Vick ia rodar, mas... Não deu. Bom, e aí? Qual que é a estratégia de fugir da polícia nesse game? Ou é tu correr até o tempo... Até as estrelinhas forem parando de piscar... Ou se esconder em becos, esconderijos aí, que a polícia não enxergue, né? Achei aqui embaixo da ponte, vamos ver se vai dar certo. Aí, certinho, bem no limite ali, que os caras verem. Mas beleza, só levar o carro lá pro Simil, né, cara? Que é o dono da concessionária, né? E tem aquele negócio de esquema lá, né? Que... Que ele emprega o Franklin e o Lamar, né, cara? Roubar os carros de volta. Ele é corrupto esse cara aí. Ele é ladrão, né, cara, na verdade? Esse cara compra o carro, aí ele inventa que o financiamento não foi pago, coisa lá do tal. E manda sempre os dois retomar de posse, né? Retomada de posse. Pegar o carro dos outros de novo. Bom, as missões dele não vão durar muito, né? O Michael, quando a gente conhece ele, dá um fim no Simil, né, cara? Manda ele parar com esses negócios aí, né? Eu não entendo, cara. Você é um racista e eu não gosto de você. E eu não vou te vender esse carro. Eu não vou. Você vai fazer a minha pele brilhar, neo-nazi. Você é o mesmo, esse racista insultou-me. Ei, o que é, cara? O que você chama de um cara? Não, não, eu não chamo ninguém de um cara. O que é? Eu quero dizer... N-word. Isso não é legal, cara. Eu não digo isso. Você é certo e você deve manter isso certo, porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multiculturalismo. Isso eu não poderia ter falado melhor eu mesmo. Mas, sério, talvez ele não é um racista. Mas eu não acredito que ele é um cara suficiente para um carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui, ele? Fale-me um carro. Isso é um carro real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe uma taxa. Eu entendo. O dinheiro é um problema, né? O dinheiro não é um problema. Esse é o melhor parte. Se veja isso quando ele realmente vai ter todo esse dinheiro. Olha, cara, eu tenho que ir. Ei, Simil, eu estou. Eu vou te rolar, homem. Isso é a melhor parte, mano. Então, Jimmy, você está seguro de que você é um cara suficiente? Pegue o carro. Vamos para casa então agora, né? Pegar o carro do Franklin aí, né? O carro do personagem dele, né? Um Búfalo S de quatro portas. É rapidinho até. Esse chão mudou. Como eu vou te rolar uma malha, grana e sexy garota Quem você está tentando imprimir? A sua auntie Denise, com toda essa malha, grana, ela tem uma malha. Ela é grana, sim. Ela é grana como um idiota. Não, ela é sexy. Sexy? Ela é mais obsesiva com sexo, grana. Não, eu estou louco para o penino. Isso é exatamente como eu gosto de mim. Aí, chegamos em casa. Mano, é bom. Tudo certo. Ok. Opa, opa. Opa, opa. Eu vejo você em trabalho. Opa, não me engana porque eu sou lindo, nega. Apenas você terá rida do velho. Opa. E a polícia que você tem que terá umas merdas no seu cabelo. Oh, melhor que só, talvez a Tanisha se chamar o seu cabelo. Se ela for parar de brincar com esse perigão ou com aquele advém que ela molestou. Nigga... What? As ideias né cara. É, apesar que o cabelo dele não está grandes coisas mesmo né. Uh, honey. You all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Ok baby, I see what the thing you hear? I was on the phone boy, don't be listening. É a tia dele essa aí né cara. Estranha, muito estranha por sinal né. Bom, aí mostra como salvar o jogo né. Dá pro Franklin dormir ou também salvar no telefone né cara. Dá pra salvar o jogo pelo telefone do personagem né. Mas beleza então gurizada. Esta aqui é só uma gameplay de teste tá. Pra ver como fica a qualidade, coisa e tal. Pra mim ver se eu vou conseguir trazer o novo God of War né cara. Futuramente quando lançar. Missão cumprida, 100% aqui os requisitos que eu vou também. Tá mostrando né. Novo God of War que eu já vou ter que apressar pra fazer a pré venda né cara. Pra garantir o jogo no dia do lançamento. E se tudo der certo posso trazer gameplay. Beleza? Então é isso aí gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like se gostou. Comenta o que achou do vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do canal. Falou e fui. 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 Fui.